Você foi? Alguém foi aí no torneio de pesca ontem? Conta pra gente se você foi no primeiro dia do evento aí, fala aí pra gente se você esteve por lá, como foi. Mas hoje continua, viu gente, o torneio de pesca e a competição em si, ela vai acontecer amanhã, sábado. Eu conversei com o presidente da APTL, da Associação de Pesca Esportiva de Três Lagoas, o Júlio e o Roberto, que falou aí como está o torneio de pesca aqui em Três Lagoas, quantas equipes inscritas, vamos acompanhar. Até o momento nós temos inscritos 318 embarcações, equipes, são duplas e trios, então aí algo próximo de 900, 800 a 900 competidores. Os pescadores já estão aí no rio? Os pescadores já estão aí no rio, mapeando o rio, vendo onde é que vai pescar, que isca que vai usar, é assim a coisa. Bom, e aí também tem a parte de entretenimento, né, tem a competição em si, tudo pronto aqui no Balneário, uma mega estrutura foi montada aqui, né? Exatamente, a gente está aqui já desde sábado, trabalhando na montagem aqui da festa, para proporcionar a todos que vêm aqui, a população local, os competidores, as pessoas que vêm visitar, um local agradável para as pessoas se divertirem aqui com a gente, né? Dá trabalho para organizar um evento desse, Júlio? Ana, dá trabalho, mas a gente que gosta desse esporte, desse movimento, se sente realizado de certa forma de estar fazendo parte disso tudo e proporcionando isso para Três Lagoas. Inclusive a gente viu a equipe do Corpo de Bombeiros aqui, né? Sim, o Corpo de Bombeiros sempre presente, a PMA também, a Polícia Militar Ambiental, o Comandante Rocha sempre aqui, a PM também, a Marinha sempre aqui conosco, então a gente se sente tranquilo de realizar um evento cercado de todos os pré-requisitos para oferecer um conforto aí para os participantes. O que que tem aqui no local, né? Porque além do torneio de pesca, a gente tem os shows, né? Exato. É, aqui a gente tem uma tenda show, ali nós vamos ter um bar, aqui nós vamos ter os restaurantes aqui, que hoje é uma estrutura que é montada pela Abrazel, né? É loja de artigos de pesca, ali nós vamos ter atração para as crianças, que é parquinho, então tem atrações para todas as idades aqui. Bom, nesta sexta-feira começa a que horas, Júlio? A partir das 18 horas, os portões estarão abertos, contamos com a presença de todos aí, a gente pede, somente pede, porque a entrada é franca, que tragam um quilo de alimento para a gente ajudar o hospital auxiliador, a partir das 18 horas. E no sábado, como que vai ser a programação? No sábado, a partir das 8 horas, a gente vai entregar os kits para os competidores na praia, e eles já estão liberados para ir para o lago pescar, e retornam às 16 horas. Aí nós vamos ter um torneio de arremesso, e logo após a gente já vai fazer a premiação, entregar os troféus.